Anta matando gente? Colhida de um artigo científico, o que será dito seria considerado o primeiro registro oficial de uma anta causando a morte de uma pessoa. Mas, por que ela fez isso? Como? Em que condições? Vamos ver agora. A anta brasileira, Tapirus terrestris, é uma das quatro espécies conhecidas de antas, onde a fêmea costuma medir dois metros de comprimento de corpo por um metro de altura, podendo pesar mais de 200 quilos. Em algumas regiões do Brasil, as antas brasileiras são extensivamente caçadas pela sua carne, mesmo sendo listadas como espécie ameaçada. Exceto para fêmeas com filhotes, elas são animais solitários, elas são herbívoras e são consideradas geralmente tímidas e dóceis, buscando refúgio na água ao cair no mato quando ameaçadas, mas podem se defender mordendo com mandíbulas fortes e dentes. Elas são ágeis, em habitat fechado ou aberto e embaixo da água, e também são conhecidas por danificar o milho jovem e outras culturas de grãos. Diante dessas informações, uma anta fêmea, pesando aproximadamente 180 quilos, foi se alimentar de uma plantação de milho. Porém, o dono desta plantação surpreendeu a anta neste momento. Segundo testemunha local, o homem agarrou e esfaqueou o animal, que por sua vez atacou repetidamente, mordendo o homem, causando ferimentos fatais. A anta infligiu pelo menos três mordidas profundas, que causaram lesões graves e hemorragia fatal. A anta foi encontrada mais tarde perto da fazenda, morta pelos ferimentos infligidos pelo fazendeiro. O ataque aconteceu em uma área rural, conhecida como Itapura, numa fazenda, ao lado do rio Tietê, perto da fronteira entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, no Brasil. A área é dedicada às pastagens e agricultura, especificamente milho. A cabana do fazendeiro ficava a cerca de 500 metros de onde os talos de milho foram danificados. Pegadas humanas e rastros típicos de uma anta eram evidentes. As pegadas da anta mediam cerca de 16 centímetros de diâmetro, o que é característico de uma anta adulta. E houveram relatos locais de problemas com uma anta adulta invadindo lavouras. O corpo do agricultor, com cerca de 1,60m de altura, 64,55kg, foi encontrado, estirado num campo e ainda quente para tocar. A vítima apresentava escoriações generalizadas e lacerações que sangravam profusamente. Eram feridas de mordidas graves. Elas eram aparentes na área cervical anterior e no braço esquerdo e também próximo às coxas e testículos. Também com vários hematomas evidentes. Há pouco na literatura que aborda estes incidentes. Pois de fato, o animal costuma ser muito tímido e não atacar humanos. Mas, neste caso, a vítima aparentemente abordou e feriu o animal, provocando assim uma resposta defensiva severa. Os dentes da anta são grandes e afiados. E neste caso, causaram ferimentos suficientemente graves para produzir uma hemorragia fatal. Animais selvagens, especialmente maiores, devem ser respeitados e evitados. Embora, geralmente tímidas e dóceis, as antas são fortes e capazes de infligir mordidas com sérias consequências. E aí, você já conhecia este caso? Tem outros casos ou relatos de antas atacando pessoas? Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo.